Antônio Carlos 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 protagonistas da próxima novela do Aguinaldo Silva, o sétimo guardião. Mas o próprio Aguinaldo Silva declarou o seguinte que... E se não ficar nada aprovado, ele vai participar da novela. Exatamente, mas escuta só. A princípio, a Globo tirou o Zé Maia, alegando o seguinte, que ele teria que ficar longe da telinha por algum tempo, pra evitar o desgaste por conta da polêmica evitando seu nome. Pra descansar a imagem, né? E outra coisa, isso aí eu não acredito. Que a emissora não deve mais escalar Zé Maia pra papéis de galã sedutor. Eu acho que aí não tem nada a ver. Isso aí é bobeira. Isso aí é bobeira. Tem que ver se é verdade esse negócio da declaração dessa moça, né? O Aguinaldo Silva deu uma entrevista pro Jornal Globo e ele disse o seguinte, olha, eu desconheço essa decisão da TV Globo. Por enquanto ele está mantido... Agora eu gosto do Aguinaldo Silva que ele também é macho, até a página 3. Olha só a postura dele. Eu... Eu desconheço essa decisão da emissora de afastar o ator. Por enquanto ele está mantido na minha novela sim. Mas cabe a Globo e a justiça apurar o caso. Claro. Se o Zé Maia for responsabilizado ele vai ser excluído do elenco. Tá certo. Mas até o momento eu não recebi comunicado algum sobre a apuração do caso. Tá certo. Trocando em miúdos, eu não sei se a Globo está apurando. Eu não sei. Eu acho que a menina deve... Deve ter... Tá processando o Zé Maia também fazer esse escândalo todo. E não fazer nada também não vale a pena. Porque ele é famoso, né? Oi? Porque ele é famoso, né? Tá tudo bem, porque ele... A gente tá comentando porque ele é famoso. Mas isso também, Antônio Cássia, ele fez... Tem que pagar também e abuso. Não pode. Tem que apurar, né? Tem que apurar. Tem que apurar. Eu não vou dizer que ele é culpado. Vamos à verdade, né? É isso aí. Valeu. O que que ela é? Sete horas e trinta e seis minutos. A música que o povo canta na sua... Marília Mendonça, eu sei de como.